Olá, que tal? Este é o nosso podcast, La Era Montessori. Meu nome é Alessandra Mosquera, sou a pessoa que está por detrás de nossos momentos Montessori. E hoje quero ter uma charla mais íntima contigo. Este vai ser um podcast mais de tu a tu, vamos dizer assim, que te vou contar sobre meus princípios, como que descobri Montessori, por que decidir por Montessori, porque também creio que te ajudaria muito se tu incorporasse Montessori em tua família. E, bueno, vamos allá. Pois, para quem não sabe, eu não sou guia Montessori. Muitas vezes eu recebo comentários, mensagens em Instagram de algumas seguidoras perguntando se sou guia Montessori, onde me he formado e tal. E a verdade é que eu não sou guia Montessori, não sou professora, não sou do mundo da educação. Eu sou periodista e tu me vas a dizer, pero periodista, como que uma periodista decide seguir Montessori e se formar nisso, não? Incluso uma vez me perguntaram assim diretamente, eu estava em um evento e me perguntaram assim, Ui, mas uma periodista que se dedica a Montessori, por que? O que tem a ver o periodismo com Montessori? E, bueno, minha resposta é, o periodismo com Montessori não tem nada a ver, e ao mesmo tempo tem tudo que ver. E já me estenderé melhor para, e vocês vão compreender o que quero dizer, não? Bueno, eu descobri Montessori graças a meu filho. Eu já contei essa história várias vezes, não? Eu sou brasileira, eu vim a viver em Espanha porque conheci a meu marido, e quando nasceu o Izan, decidi dar-lhe uma criança respetuosa, hacíamos coletio, durante dois anos o coletio foi muito bom para nós, mas chegou um momento que já não era mais assim tão placenteiro. Ele me dava muitas, muitas patadas, me despertava mal, me despertava com muito dolor na espalda, e eu disse, não dá para seguir assim, o coletio é maravilhoso, e estou totalmente a favor, mas é para quando os dois lados, o adulto e o ninho, estão felizes. Quando já não é assim, é o momento de parar. Então, eu decidi que era o momento de separar-nos, que ele tinha que ir à sua habitação, e decidi fazer-lhe uma habitação bonita, que ele tivesse ganas de estar ali, não? E um dia perguntei a uma amiga minha por mensagem, ele perguntei, oi, tu sabes onde posso ver a informação de como decorar uma habitação infantil? E ele me disse, pois mira, entra nesse grupo de Facebook, que tem umas habitações preciosas. E o grupo era Montessori para mamães, que em português quer dizer Montessori para mamães. Isto era o ano de 2012, se finales de 2012, mais ou menos. Todavia não se falava de Montessori aqui em Espanha, e eu entrei no grupo para ver o que havia, não? E é verdade, havia umas fotos de umas habitações muito bonitas, a famosa habitação Montessori, com a camita no suelo, não? Com poucas coisas para chamar a atenção, aquelas paredes super rositas, assim, mas não super rositas no sentido que era um rosa chilhão, nada disso, não? A habitação tem uns colores pastel que te transmitem muita calma, havia poucos elementos, não? E aquilo me parecia muito interessante, nunca havia visto uma habitação infantil onde a cama está a ras do suelo, me chamou muito a atenção esse conceito. E fui leindo mais a respeito do que era o método Montessori nesse grupo, fui leindo, 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 até que liga um dia, que era às três da manhã, e eu seguia leindo, estava leindo todos os postes antigos, todos os documentos, que tinham em artigo do grupo, que havia muitíssimo material, e logo vi que Montessori não era uma decoração, era um método pedagógico, e também era um estilo de vida. E também descobri a história de Maria Montessori, que eu não tinha nem ideia de quem era, bom, sabia que havia criado um método pedagógico, mas eu não sabia muito mais do que isso. E depois que descobri a história da doutora Montessori, como surgiu o método Montessori, do que ela defendia, Então, aquilo foi como escutar uma llamada. Eu sempre digo que há pessoas que escutam a llamada de Montessori, há outras que não. Mas eu sim, escutei a chamada de Montessori, porque vi que muitas coisas que eu creia, ele também defendia, não só o que era referente a tratar a ninho com respeito, mas também essa ideia de que para construir uma sociedade com paz, com a verdadeira paz, era necessário começar pelos ninhos. Essa ideia de que o ninho é o construtor do homem, essa ideia de que a sociedade não valora os ninhos, que os ninhos são cidadãos de segunda, todas essas ideias eu já as tinha antes. Também já creia que a escola tradicional necessitava um mudança. Isso desde que eu era criança. Eu me perguntava por que temos que fazer deveres, se os deveres não servem para nada. Por que temos que fazer exames? Por que é tão necessário ter notas? Por que quando estou aqui, em minha classe de literatura, que me encanta, quando está no ponto mais interessante, termina a classe e tenho que ir à classe de matemática, que a mim não me gosta de nada. Por que não posso seguir estudando o que a mim me gosta? Eu quero seguir, eu quero aprofundar-me mais nisso. e eu pensava que deveria existir uma escola assim, e de repente descobriu que essa escola já existe, já existe há mais de 100 anos, que foi criada por a doutora Maria Montessori. Então, para mim, aquilo foi impressionante, foi como, de repente, eu creio que a sensação que tive é a mesma da história do patito feio, quando o patito se encontra com os cisnes. E ele disse, estou entre os meus, eu sou também um cisne. Eu tive essa sensação. Eu pensei, por fim, encontrado pessoas que pensam como eu, eu não ia tão mal encaminada, tudo aquilo que eu queria era verdade, porque, mira, essa senhora também. Inclusive, ela foi indicada para o prêmio Nobel três vezes, então, tudo isso me começou a chamar muito a atenção, e comecei a ler muito, e aí não tardou muito, começou a falar sobre Montessori aqui em Espanha também. Quando foi mais ou menos por 2013, estourou o Montessori nas redes sociais espanholas, e então vi que algumas amigas minhas iam a cursos de guias que ocorriam na Serra de Madrid. Eu não podia ir, porque não tenho carnet de conduzir, mas eles, sim, iam e depois comentavam como eram seus cursos e tal. Então, foi quando começou todo esse boom de Montessori aqui em Espanha, e eu liguei a conclusão que é bom que aquilo me gostava muito, que eu queria estudar mais e saber mais, porque eu queria dar o melhor a meu filho. Eu sabia que nunca ia poder colocar meu filho em uma escola de Montessori, mas eu disse, bom, não passa nada, vou aprender o máximo que puder e vou oferecer eu para ele. Essa foi a ideia, foi assim que tudo começou. Mas o que foi que passou, que quando eu já estava oferecendo Montessori a meu filho, quando já tínhamos materiales, quando eu já havia feito alguns cursos, leído alguns livros, etc. Tuve um dia que encontrei a meu filho só na habitação com os materiales. Ele não sabia que eu estava olhando. Ele estava escondida olhando a meu filho sem que ele se dê conta, porque ele não queria interromper o que ele estava dizendo. Então, eu me puse escondida e ele estava com o mapa de continentes, Montessori, e ele ia cantando, ele ia dizendo, América do Norte, Europa, África... Não, ele havia feito uma espécie de uma canção e ia apontando para cada um dos continentes. E aquilo me chamou muitíssimo a atenção. Eu me quedei sem palavras, me puse a lhe orar, me puse muito emocionada, porque pensava que tudo o que estava fazendo com ele não estava servindo de nada. Estava ali trabalhando com ele já há muito tempo, hacía presentações, aprendia a usar materiais, pensava em atividades, recortava imprimíveis, um monte de coisas, mas não havia resultado. E eu pensava, estou aqui fazendo, não sei, para em pé. E, de repente, eu vi com meus olhos que sim, estava funcionando, que ele estava fazendo ali delante de mim, só, que essa é a ideia de Montessori, que os meninos corram os materiales solos, que se pongam a trabalhar com eles solos, sem ter nenhum adulto detrás, dizendo o que eles têm que fazer, não? Essa é a ideia, não? É aquilo que se chama a autoeducação. E, de repente, eu vi que meu filho, ele está usando o material, e ele está passando bem, e está muito concentrado. Eu sabia que ele estava concentrado, porque ele estava cantando. Meu filho, sempre que ele está concentrado, ele canta. e ele estava cantando. Então, foi quando eu vi que a magia Montessori existe, não? E que ela é possível de ser lograda dentro de casa. E, quando eu cheguei a essa conclusão, eu pensei, isso é muito grande, não posso ter isso só para mim, porque seria de um egoísmo enorme. todo o mundo tem que conhecer. Todas as pessoas tem que saber que isso existe. Eu tenho que fazer isso. e como sou periodista, como sou uma profissional da comunicação, como eu sei utilizar a palavra, pois vou utilizar esses conhecimentos que tenho, junto com os outros conhecimentos de Montessori, para fazer chegar as famílias. Quantas mais famílias chegue, melhor. Não? em Espanha, em Brasil, em Portugal, em América Latina. Mas minha intenção era essa, de fazer ligar Montessori as famílias. Então, que tem que ver Montessori com o periodismo? Essa é a primeira resposta. Tem que ver, porque eu quis aproveitar minha profissão de periodista, meus conhecimentos como periodista, as técnicas que aprendi para poder transmitir Montessori a as famílias. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, que é a mais bonita, não tem nada que ver com o meu filho. Mas antes de continuar, aproveita, dá-lhe like esse vídeo, dá-lhe a campanita, impeça a seguir nossos momentos Montessori, porque estou sempre fazendo vídeos sobre o método Montessori, sobre disciplina positiva, sobre como podes ter uma relação melhor com os seus filhos, não importa a idade que tenham, se tenham 3, 6, 12 anos, não? Agora, meu filho já está entrando na adolescência, então, vão ver também vídeos sobre a adolescência no futuro. agora mesmo, para dar a seguir a nossos momentos Montessori e também dá um clique na campanita, porque assim, o YouTube te vai avisar sempre que tenha vídeos novos. E seguimos. qual é a segunda resposta de que tem que ver o periodismo com Montessori? Quando eu estava fazendo cursos Sembrando Semilés de Interés, quando eu estava preparando as clases para minhas alunas, como boa Montessoriana que sou, eu quise preparar todas essas clases com muitos livros, com muita bibliografia e buscando sempre as melhores fontes para poder dar as melhores classes possíveis a minhas alunas. E não só porque quero o melhor para elas, mas também porque levo o método Montessori muito sério. Pelo não ser uma guia, sou somente uma assistente de Montessori, mas eu levo muito sério o método de Montessori e a veracidade da informação leva muito a sério a responsabilidade que temos como divulgadores, como mentores de famílias, porque estamos entrando nas casas das pessoas, nas vidas das pessoas, estamos influindo nas relações como matas, como professoras, de filhos, então há uma responsabilidade muito grande e por isso que a mim me preocupa muito quando vou preparar uma classe, quando vou fazer um curso, o que seja, de dar o melhor. E um dia quando eu estava preparando uma classe sobre a educação cósmica, eu descobri que um dos autores do livro Children of the Universe, os meninos do universo, um dos autores também era periodista. Trabalhou durante muitos anos como periodista antes de se transformar em guia Montessori e de especializar-se na etapa de 6 a 12 anos e especializar-se todavia mais na área da educação cósmica. Esse senhor se chama Michael Duffy. e o livro Children of the Universe ele escreveu junto com sua mulher de Nayo Duffy. Michael Duffy também foi um periodista. Quando eu o descoberto, isso me deu muita satisfação personal e vi como que o universo às vezes te prepara sincronicidades. Isso para mim foi uma grande sincronicidade porque ver que eu não era a única periodista que se dedicava a falar de Montessori e que lhe gostava tanto a educação cósmica, porque para mim a educação cósmica é a coisa mais bonita de Montessori. Não são todos os montessorianos que estão de acordo comigo, eu não sei, mas, em minha opinião, a educação cósmica é o mais bonito do método de Montessori. De repente, encontrei que um outro periodista também havia passado por o mesmo e isso me chamou muito a atenção. Então, vi que na verdade o periodismo e Montessori têm muito mais em comum do que parece. a gente pensa que não tem nada em comum, porque, claro, quando falamos de Montessori pensamos em educação, pensamos em escolas, pensamos em meninos, meninos pequenos muitas vezes, não? Mas isso é reduzir o método de Montessori a algo muito pequeno e muito pouco. Na verdade, Montessori é muito mais que um método pedagógico. Montessori é um estilo de vida, é uma ideia, um planteamento que se pode levar a tudo. Não é só a uma escola, não é só aos filhos, é algo que você pode levar a toda a sociedade. E eu me dou conta disso quando comecei a estudiar Montessori mais a fundo, quando comecei a ler mais os livros, quando me formei com a AME, me dei conta de que Montessori era algo muito necessário para o mundo, não só para os meninos, para o mundo, para toda a sociedade, de uma maneira general, não importa a idade que tenha. E por quê? E aí vai entrar a história bonita que tenho a contar. quando eu era periodista, eu era reportera de um periódico de papel, eu não trabalhei na televisão, tampouco na rádio, que é o que já deu para perceber, porque esse podcast, há muita gente que faz podcast muito melhor, mas, bueno, tudo é um processo. Eu fui periodista de veículo impresso, que é assim como se chama, e trabalhava em um de um dos maiores periódicos do Brasil. Tenho muito orgulho de dizer, não minto. Onde eu trabalhava para o grupo Folha de São Paulo, não era exatamente do periódico Folha de São Paulo, eu era do periódico Agora São Paulo, que é da mesma empresa. Essa empresa, Folha de São Paulo, eles tinham vários veículos, mas o mais importante era o periódico Folha de São Paulo, que era o periódico nacional, que é como o país, para a gente que vive em Espanha, para que podes entender, é equivalente, mais ou menos, ao país. Esse era o produto principal da empresa, vamos dizer assim, e era um periódico dirigido a pessoas de classe média, média alta, classe alta. E logo, havia um outro periódico, agora São Paulo, que não era exatamente nacional, ele ia para alguns estados, mas não para todos os estados do país, e ele estava dirigido para pessoas de classe média baixa e classe baixa. Era para uma população mais pobre, para uma população com poder aquisitivo menor, com uma cultura menor, etc. Quando eu terminou a carreira, eu dizia que ia trabalhar no periódico da Folha de São Paulo, e isso sempre foi meu sonho, incluso quando eu decidi ser periodista, eu disse ao meu padre que eu ia ser periodista, ia trabalhar na Folha de São Paulo, ia ser correspondente internacional e cobrir uma guerra. Eu disse assim, pum! Meu padre me mirou e me disse, não, tu vai morrer de hambre, é isso que vai fazer. Mas, como eu era muito cabeçota, sempre fui, graças a Deus, eu fui a ser periodismo, e depois acabei entrando na empresa da Folha de São Paulo, mas o que aconteceu comigo foi algo muito similar ao que aconteceu com os personagens da película Monsters S.A. Por isso que eu também sempre digo que sou Michael Walshowski, não é? É aquele personagem que parece uma pelota verde, não é? Eu me sinto muito identificada com Michael Walshowski, porque Michael Walshowski queria ser o monstro que vai causar medo nos filhos, que vai conseguir os melhores gritos para ser famoso, que vai ser o melhor, que vai marcar a história, e, ao final, ele não consegue ser. Na verdade, ele não era um monstro para causar medo nos filhos, ele era um coach, ele era um treinador do monstro que sim ia conseguir isso. Essa é a história do Monsters S.A. E eu sempre digo que sou Michael Walshowski, porque eu também queria trabalhar na Folha de São Paulo e ser uma correspondente internacional que ia cobrir uma guerra, e isso nunca passou. Eu sim consegui entrar na Folha de São Paulo, da mesma maneira que o Michael Walshowski entra na empresa de Monsters S.A. E igual o Michael Walshowski, eu comecei por debaixo. Eu fui a trabalhar no arquivo de fotos do periódico. Estive ali durante três anos e foi uma experiência muito bonita. Me encantou. Tenho muito carinho aqueles anos. apesar de que naquela época eu não o veia assim, mas hoje o veia distinto. E, bueno, depois de três anos trabalhando no arquivo, eu não conseguia ir trabalhar no periódico que eu queria trabalhar, na redação como repórter. Eu entregava um monte de currículos, eu ia detrás dos editores, participava de um monte de processos de seleção, mas nunca, nunca funcionava. Nunca. Nunca me chamava. Nunca era selecionada. E isso me acabou causando uma depressão, eu passei muito mal. Mas um dia, uma amiga minha me disse que no outro periódico, ela agora, que era o periódico de los pobres, estavam buscando gente. E eu disse, já, e que? Ela disse, não, tu tens que mandar teu currículo. Ele disse, não, não vou mandar porque me vão dizer que não e vou passar mal outra vez. Ela disse, não, se tu não mandas teu currículo, eu vou entregar eu te vou fazer um currículo e vou entregar como se feras tu. E eu sabia que ela ia ser isso. Então, ao final, fui eu. Eu entreguei meu currículo e, fíjate por onde, acabou funcionando. Eles me acabaram dando um trabalho de reportera para uma sessão que se chamava Defensa do Consumidor, que se tratava de receber reclamações, cartas de denúncias de leitores do periódico, de problemas que eles estavam passando com alguma empresa privada ou pública e tinha que ver se aquilo era verdade, entrar em contato com a outra empresa e tentar ligar a um acordo, não entre as partes e depois aquilo se publicava. Estou falando dos anos 98, 99, 2000, naquela época não existia Twitter. Então, comecei a trabalhar ali e publicava essas reclamações das pessoas e tal, mas, às vezes, também tinha que trabalhar com os chicos de sucesso, porque às vezes tinha que estar de guardia, tinha que estar de guardia e, claro, para a minha sessão não havia guardia, mas, então, o que passava? Que me colocavam como reforço com o equipo de sucesso, de sucesso. Então, eu ia a fazer, às vezes, algum reportagem de sucesso e, eu lembro que uma vez não passou exatamente comigo, passou com uma companheira, mas ela me contou depois. Não me lembro exatamente o que foi que havia ocorrido na cidade, foi algo muito gordo, que havia passado em uma calé da periferia, gente muito pobre, e haviam ligado todos os periódicos da concorrência, da competência, haviam já ligado todos os reporteros, menos nós, e esses companheiros dos outros periódicos, eles tentavam entrevistar as pessoas e eles lhes disseram que não iam a falar. E disseram, não vamos falar com vocês, estamos esperando o reportero dela agora. Quando liga o reportero dela agora, vamos falar, com vocês não queremos falar. E quando chegou a minha companheira, que trabalhava comigo na dela agora, foi assim que ela se enterou, porque vinha um outro chico que era de um periódico da competência, mas eles sempre se cruzavam quando passavam essas coisas, eles já se conheciam, chegou esse chico e ele disse, ah, menos mal que tu has ligado, por que me dizes isso? Porque não querem falar com nós, só querem falar com vocês. E ela disse, como assim que só querem falar com nós? E então ela foi entrevistar a gente, os moradores ali para poder saber o que havia ocorrido e tal. E quando ela se apresentou como a reportera do periódico agora, eles disseram, ah, agora sim, agora vamos falar contigo, contigo nós nós falamos. E ela perguntou assim, perdóname, pero antes de começar, qualquer pergunta, ela foi assim, por que só queres falar comigo? Por que não queres falar com meus companheiros? e eles disseram assim, por que vocês nos escutam? Vos companheiros não nos escutam. Vos companheiros vão deturpar tudo o que vamos dizer, mas nós sabemos que vocês nos vão respeitar. E isso tinha lógica, porque nós éramos de um periódico que defendia as pessoas daquele grupo social, daquele grupo econômico. então, eles se sentiam, eles confiavam em nós. E isso me marcou muito. lembrando que quando ela chegou à redação e contou para todo mundo o que havia passado, vinha um senhor que é o ombudsman do periódico. O ombudsman, para quem não sabe, é um representante, é como se fosse um portavoz do periódico. Ele foi um periodista com muitos anos de experiência. E ele tinha muitos anos de experiência, aquele senhor. E eles escolhiam escrever um artículo para dar, como se fosse um editorial, para dar uma opinião do periódico a respeito de algum hecho que estava passando na cidade. E, naquele dia, veio esse senhor, o ombudsman, e nos disse que nós não fizemos apenas o periodismo. Nós fizemos um trabalho social. e nunca me esqueci disso. E, depois de muitos anos, isso se confirmou também com uma pessoa que eu entrevistava, que era um senhor muito humilde, que, para dar-me as graças pelo reportagem que havia publicado sobre sua história, ele deu a volta da cidade, ele veio desde a outra ponta da cidade, só para trazer-me um regalo, e o regalo era um dos estúches do hospital, porque ele trabalhava em um hospital público como limpeador, ele limpeava em um hospital público, e ele me disse, olha, eu não tenho dinheiro para comprar-te um regalo, então, a única coisa que eu posso dar-te de regalo é esse estúche, que eram aqueles estúches que estão no hospital com um cepillo de dentes, uma pequena pasta de dentes, um pequeno rabãozinho para as pessoas quando se querem ingressadas, e aquilo me deixou muito impressionada, sabe, e aí foi quando eu vi como era importante o trabalho de dar voz. é muito importante dar voz a as pessoas e quando falamos de pessoas que vivem na periferia e mais uma cidade como São Paulo, que é uma cidade enorme, que tem umas desigualdades sociais imensas, que para uma pessoa que vive em Europa é difícil de compreender. Pero, se você não está em Europa, se você está em México, ou em Argentina, ou em qualquer outro país de América Latina, estou segura que você vai me compreender perfeitamente. Quando falamos dessas pessoas, elas não têm voz, elas não são importantes, ninguém quer escutá-las, ninguém quer saber de elas, porque elas incomodam, porque elas são feias, porque elas são um problema, não? Para qualquer político, para... Não? Em todas as nacionais isso passa. Sempre esses grupos são grupos desagradáveis. Então, elas não têm voz. E quando alguém vem e lhes dá voz, é algo muito impressionante. porque vêem que eles têm uma força, que eles precisam ser escutados, que eles não... E que se talvez nós escutá-las mais, o mundo talvez não teria tanta desigualdade como tem. E quando eu comecei a estudiar Montessori mais a fundo, eu recordei dessas pessoas, porque também liguei à conclusão que tudo empeça desde muito antes. Quando somos ninhos, quando nós não damos voz aos ninhos, e seguimos sem dar voz quando são adolescentes, e seguimos sem dar voz quando já são adultos, e especialmente se esses adultos estão em uma classe social, em um grupo social, em um determinado país, vai seguir sem ter voz. e os problemas do mundo só vão piorar, só vão ser cada vez mais fortes, cada vez mais difíceis de ser solucionados, se vão ser uma bola de neve, e vai repercutir de muitas formas, é só pensar quando houve a pandemia do coronavírus, quem foi que mais sofreu, e também quem foi que acabou aumentando mais toda a problemática da pandemia. E então, eu creio que se todos diéramos Montessori aos meninos e aos adolescentes, o mundo poderia ser um lugar melhor. Talvez não seja um lugar perfeito, porque é verdade, não basta só com Montessori, é necessário muitas outras coisas, eu sei, não sou tão ingênua assim, mas eu creio que se começámos desde pequenos a ser escutados, a ser levados em conta, que alguém nos deixasse claro que somos importantes, eu estou segura que o mundo iria a ser um lugar melhor. Então, eu creio que sim, que Montessori e o periodismo tem muitas coisas que ver, em certo sentido. Maria Montessori queria dar voz aos meninos, e o periodismo, pelo menos o bom periodismo, tem que dar voz às pessoas, especialmente às pessoas mais débiles. Creo que foi por isso, também, que Montessori me chamou tanto a atenção, porque eu poderia deixar Montessori agora, quando meu filho já tem 13 anos, já está na escola secundária, já não há mais Montessori para ele, em certo sentido, não? Sim, existe Montessori para a adolescência, mas para ser em casa, não. Então, eu poderia agora mesmo abandonar Montessori e dizer, bom, já cumpri com o meu dever, e cerrar o chiringuito. mas sempre me pergunto, mas se eu faço isso, o que vai passar? Porque não se trata só de meu filho. Lembra? Tu dizes, se tu faz isso só para o teu filho, estás sendo muito egoísta. Não se trata só de meu filho, se trata dos amigos de meu filho, dos filhos de meu filho, dos nietos de meu filho, se trata de toda uma sociedade. Então, é um trabalho que tu empiezas por teu filho, mas sigues por ti e sigues também por o mundo. Por isso que eu decidi fala tanto de Montessori. E por isso também que criado este podcast e se a ti te ha gostado, recuerdo darle seguir aqui a mi canal de Nuestros Momentos Montessori, dar a campanita para ser informada quando haya novos vídeos e não deixe de assistir aos episódios do podcast La Era Montessori. Meu nome é Alessandra Mosquera, foi um prazer estar aqui contigo. A próxima semana habrá outro episódio. Até pronto! Tchau!